Ela veio de má intenção Pois ela quer soca 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 soca, soca... Soca, soca, empurra, soca, 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 tudo nas foguetas Soca 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 soca, tudo é na sua gata Ela veio de má intenção, pois ela quer soca soca Soca, 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 soca Po! Choca só que empurra choca, soca tudo na fogueta Tudo na fogueta Choca só que empurra choca tudo na fogueta Soca, 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 tudo é na chogeta É mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Naquele pique Naquele pique